Traz de volta! Um dia pra gente trabalhar como verdadeiros restauradores do passado. Olha que frase linda! Ai, é dia de transformação, é dia de muita coisa boa, é dia de muita loucura! Vem comigo! O que temos aqui? Temos o primeiro carro da Barbie de 1982, o carro esporte. O famoso e famigerado carro esporte. O que temos que fazer nele? A questão dos adesivos. Porque era um carro que não tinha tanta coisa assim, mas ele tá precisando de um upgrade aqui. Então temos essas questões assim, né? Temos as questões do próprio carrinho. Então, que a gente precisa rever. Tem um adesivo ali dentro, que loucura! Agora, pra tirar ele, vão ser dois vídeos. O primeiro vídeo a gente vai ver. Primeiro, fazer uma análise do que está faltando. E segundo, vamos colar alguns adesivos que já temos em mãos. Depois, a gente vai ver o que vai ficar pra segunda parte. O que nós vamos fazer? O que nós vamos aprontar com este carrinho aqui? A gente não vai queimar cartucho, então eu não vou mostrar muita coisa pra vocês. Tipo, a caixa e tal. A gente vai deixar isso pra um dia de playset. Hoje nós vamos deixar ele bonito pra esse vídeo. Ele vinha com uma malinha. Ela abre e fecha essa mala. Ela tem um adesivo. Que é esse daqui. Esse adesivo, ele está totalmente descolado. Ele está assim por um fio. O que eu queria? Eu quero tirar ele todo, porque aqui ele está bem gasto e ele está na parte de cima. Ele fica exatamente assim, em cima do carro. E essa parte aqui está melhor e fica pra baixo. Então eu queria tentar tirar e colar de novo. Ai, não vai dar. Ai, ó, já fiz caca. Ele está naquele estilo seco, sabe? Sabe, estilo seco? E eu vou também ter que deixar uma bordinha. Eu não vou poder prender ele muito, porque ele... Senão a mala não vai mais abrir, né? Tá, então eu vou colar. A gente está utilizando aqui cola de silicone. Ela cola tudo, inclusive, almas gêmeas que se perderam no caminho. Quem ganhou o carrinho colou esse adesivo bem erradinho. Então deixou muita borda aqui e quase nada do outro lado. O que eu vou tentar fazer? Essa parte aqui, ela está muito ressecada. O papel está muito velho. Então eu vou tentar... Ele está pegando uma parte da alça. Eu vou tentar cortar um pedacinho para tentar, pelo menos, deixar ele não atrapalhando. É, tá muito seco. É, aqui não tem muito o que fazer. Mas ficou assim. E essa parte aqui que está descolando não dá nem para eu levantar. Porque o papel... Se bem que dá aqui um pouquinho. Ficou assim. Não dá muito para eu mexer aqui, não. A gente tem esse adesivo aqui que está totalmente descolado. Eu vou tentar tirar isso aqui. Nossa, esse vizinho é maravilhoso. Eu queria tentar tirar isso aqui, ó. Para tentar colar de volta. Mas isso aqui não vai sair. Nossa, que dificuldade. Vamos lá. Eu percebi que nessa parte aqui onde o plástico está encostando no adesivo, ele não está descolado. Não está tão descolado. Era mais a parte das bordas ali, do início e do fim do adesivo. Então eu já colei. E agora a gente vai para as partes das lanternas e da placa. Colados os faróis e a placa. Mas a placa, gente. Situação de calamidade pública. Olha isso. Mas já dá outra carinha para o nosso carro. Agora nós vamos para as partes laterais. Ver se precisa colar alguma coisa. Eu acho que sim. Tem umas bordinhas ali meio que saindo. Gente, é impressionante. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Mas como já muda. Muda muito. Perde aquele ar meio desleixado. Mas os adesivos, eles não fazem... Primeiro que a pessoa não colou direito, né? Mas segundo que aqui tem a... Como é que chama? Maçaneta? Trinco? A maçaneta da porta. E o adesivo é colado bem em cima. Mas vendo na caixa, a maçaneta nem aparece realmente. Então, era colado em cima, tá? Não faz sentido nenhum. Mas é. Agora, eu tenho o resquício de um adesivo aqui da frente. Que é do farol. A gente vai colar pelo menos o que a gente tem. Que é esse daqui. Será que tu cola? Não é mais fácil reproduzir ele assim? É, né? Tipo, escanear? É. Tá. Deixa eu rolar meu... Escanear e fazer um... Um retrato. Inverter ele, entendeu? Terminamos aqui de fazer as colagens. Eu só vou colocar a mala de volta no carro. Ela não fica centralizada, o que me dá bastante arbonia. Eu não consigo lidar com isso. Mas é assim mesmo. O que... Tá indignado também? Pois é. Coisas que acontecem. Mas até ali no carro da Barbie é assim mesmo, tá? Acontece isso. O que que falta de adesivos que a gente consegue perceber nas imagens? A gente tem aqui na frente, tem os faróis. E eu tenho a metade do adesivo. Eu já ia colar, mas a gente vai deixar isso aqui pra segunda parte que eu já vou explicar pra vocês. Ele também tem adesivos aqui... Nossa, isso vai ser complicado, tá? Ele tem a logo da Barbie aqui. E aqui no painel e no console, ele também tem adesivos. A parte de trás é isso. E na lateral também tá ok. Só que nas laterais, em todos os pneus, a gente tem adesivos da calota, que esse também não tem. E tem um adesivo em torno do pneu. Que tá escrito alguma coisa. Super... Super tala? Super tala. O que significa isso? Não sabemos. E o adesivo principal, que dá todo o charme pro carro, que eu também não tenho, fica aqui em cima do capô. Não temos. O que que vamos fazer na parte 2? Vamos pegar essas imagens e tentar reproduzi-las no Photoshop. E é aí que vai ter uma superação minha. Então, esse daqui vai ser mais fácil, porque a gente já tem o adesivo. A gente vai, na verdade, escanear, espelhar, pra criar o tamanho ideal, pra conseguir colar aqui. E depois, a gente vai pra parte da sofrência, que é criar imagens novas. De acordo com o que está na caixa. Vamos conseguir? É claro que vamos. Gostou desse traz de volta? Já deixa aquele like maroto. Tá ansioso pro próximo vídeo, pra parte 2, a gente fazendo isso tudo no Photoshop? Já se inscreve no canal. E não perde nenhum vídeo aqui, porque todo dia da semana, quase todo dia da semana, tem vídeo novo. Um beijo, tudo de bom. E até amanhã. Mua!